Kaique, ganhar do Mike é muito fácil É Amor, eu quero ver você ganhar da gente no desafio do travessão Desafio aceito, mas quem perder vai tomar bolada Fechado 1, 2, 3, primos do Kaique Três chutes pra cada, eu começo Erra, erra Gosto de estar daqui, vocês Vai errar, vai errar Ah, acertei Se eu acertar, acabou Erra, erra Eu ganhei Eu ganhei Bolada em vocês Deu a lógica, mas antes da bolada Baixe em LitMatch pra você que está procurando fazer Novos amigos online